Em 2013 foram realizadas 7 mil auditorias e fiscalizações em órgãos públicos federais, estaduais e municipais e também em entidades sem fins lucrativos que receberam recursos públicos federais. Foram feitas ainda aproximadamente 5 mil verificações nos próprios locais onde estes recursos foram aplicados. O objetivo destas ações é garantir o bom uso do dinheiro público. Sobre este e outros temas, o programa Avanços e Desafios conversa com o ministro Jorge Rage, da Controladoria Geral da União, órgão que é responsável por estas ações de fiscalização. Ministro, obrigado pela sua participação no programa. É um prazer conversar com vocês. Ministro, a gente gostaria de começar falando sobre o papel da Controladoria Geral da União. Como atua a CGU? A Controladoria é um órgão novo no Brasil, temos apenas 10 anos de existência. Em termos institucionais isso ainda é muito pouco, é um órgão jovem, que reúne a função de controle interno, ou seja, auditorias periódicas por amostragem a respeito da aplicação de todas as verbas federais, tanto pelos órgãos federais, ministérios, autarquias, fundações, empresas públicas, como também dinheiro transferido através de convênios ou de transferências automáticas para estados, municípios e também para as ONGs, as entidades sem fins lucrativos. Onde há recurso federal, a Controladoria tem que ter um olho em cima daquilo. Como não é possível, obviamente, fiscalizar tudo em todos os momentos, fazemos isso por amostragem, por diferentes critérios, ou sorteio, ou uma previsão estatística, ou uma análise de risco. E também fazemos a partir de denúncias, e aí já com caráter investigativo, a partir aí já de uma suspeita de alguma irregularidade. Mas isso é apenas uma das quatro áreas da Controladoria. Os recursos que são fiscalizados, ministro, a que tipo de programas eles são destinados? Todos os programas de governo, educação, saúde, transporte, energia, desenvolvimento social, agricultura, tudo, não há nenhum limite quanto a isso. E qual é o resultado dessas fiscalizações? Quer dizer, o que acontece a partir da fiscalização? A partir da fiscalização, os relatórios têm diversos destinos. Eles vão para o ministério que executa o programa, ou seja, o ministério responsável por aquela ação, educação, saúde, construção de estradas, o que seja, para que ele tome as medidas corretivas, se é o caso de alguma alteração nos mecanismos dos programas, na forma de funcionamento, quando identificamos algum problema estrutural, ou então para providências pontuais, concretas, de instaurar, por exemplo, uma tomada de contas especial para determinar que um gestor municipal ou uma ONG devolva aos cofres públicos aquilo que foi já comprovadamente desviado. Um outro destino do nosso trabalho é o Tribunal de Contas da União, que recebe os nossos relatórios e lá os, digamos, os acusados, aqueles que supostamente infringiram a lei, terão novamente um processo com contraditório e defesa para, afinal, o Tribunal de Contas chegar à avaliação dele, se deve ou não aplicar as penas que lhe cabem, de multa, de inelegibilidade e outras sanções. Um outro destino do nosso trabalho é o Ministério Público. O Ministério Público, que, por sua vez, deve provocar o poder judiciário em ações civis ou criminais, se for o caso. Civis por improbidade administrativa, por exemplo, que podem resultar na suspensão de direitos políticos, na cobrança de multa, na proibição de receber incentivos ou empréstimos ou financiamento de bancos públicos, dentre outras coisas. Ou criminais, que podem resultar na aplicação da pena de reclusão, de cadeia. Isso a juízo do Ministério Público. Outro destino do nosso trabalho é a AGU, a Advocacia Geral da União, que também pode, judicialmente, quando não se consegue, na esfera administrativa, judicialmente, cobrar o ressarcimento dos cofres públicos e também mover ações de improbidade. Esses são os principais destinatários regulares de todos os nossos trabalhos. Mas nós encaminhamos também, quando há necessidade de um aprofundamento da investigação, com o instrumental policial para a Polícia Federal. E aí nós temos inúmeros trabalhos em conjunto com a Polícia Federal, porque a Polícia pode usar instrumentos que não são de auditoria, como escutas telefônicas, escutas ambientais, busca e apreensão, claro que sempre com a prévia autorização judicial. Certo. E, ministro, no caso dessas fiscalizações que foram realizadas no ano passado, qual foi o resultado delas? Bom, do ano passado, elas estão certamente ainda nesses órgãos, no devido encaminhamento para chegarem a esses resultados. Seguramente, as do ano passado não foram ainda julgadas no Tribunal de Contas da União, não foram ainda objeto de condenação judicial, porque você sabe que, a partir daí, o processo é bem mais lento do que é aqui. Agora, há um outro destinatário fundamental do trabalho nosso de auditoria, que é a nossa corrigedoria. Porque, como eu lhe dizendo no início, além da área de controle que é executada pela nossa Secretaria Federal de Controle, nós temos a Corrigedoria Geral da União, temos a Secretaria de Prevenção e a Ouvidoria. São quatro setores, como eu lhe dizia. Esse segundo setor que eu mencionei, a Corrigedoria Geral, ela recebe os relatórios de auditoria e ela pode providenciar imediatamente a instauração de processo disciplinar contra aquele agente público, independentemente do Ministério Público iniciar ou não uma ação para punir pela via judicial, independentemente do Tribunal de Contas puni-lo. Ou seja, nós instituímos aqui também uma possibilidade do próprio Poder Executivo aplicar penas. Porque a lei permite, só que isso não era usado assim de modo intenso no Brasil. Nós passamos a usar isso e é a forma que nós estamos contribuindo para reduzir a sensação de impunidade. Ministro, e nesses dez anos de CGU, já houve processos que chegaram ao fim ou que já estão encaminhados e com punição de entes impunidos? Com certeza, já tiramos dos quadros da administração federal mais de 4.500 agentes públicos de todos os níveis, desde funcionários de carreira até dirigentes de fundações, de empresas, diretores de estatais, altos funcionários da receita, da procuradoria. Ou seja, a limpeza atinge todos os níveis. Somente no ano passado foram cerca de 500 excluídos da administração pública pela aplicação de penas administrativas de demissão ou destituição de cargo público. Em alguns casos, inclusive, o cidadão já estava aposentado. Então, a pena é a cassação da aposentadoria, porque aqui é diferente do Ministério Público e do Judiciário, onde a aposentação compulsória é que a pena o sujeito comete o ilícito e vai passar o resto da vida recebendo a aposentadoria. Aqui é diferente. Aqui ele tem a aposentadoria cassada se o processo confirmar a sua culpa. Ministro, o senhor citou a Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção. Essa secretaria foi reestruturada em 2013. Como é que andam as ações da secretaria na questão de transparência e de controle social? Olha, em matéria de transparência, o Brasil é hoje referência mundial. Nós temos no nosso site o Portal da Transparência da CGU, criado em 2004 e que vem sendo aprimorado, que hoje exibe todas as despesas de todos os órgãos federais em base diária. Ou seja, todos os gastos de todos os ministérios feitos até a noite de ontem, hoje cedo estão na internet, para serem vigiados, fiscalizados por qualquer cidadão. Não só pelos órgãos de controle, como nós, o TCU, pelo Congresso Nacional, pelo Ministério Público, mas por qualquer cidadão que está nos ouvindo. Basta ele acessar portaldatransparência.gov.br ou pelo site da cgu.gov.br, ele abre no portal e encontra todos os gastos feitos cada dia, diariamente, cada empenho, cada ordem de pagamento, quem pagou, quem recebeu, desde uma diária para um funcionário até o pagamento de uma fatura de uma grande empreiteira, inclusive as remunerações de todos os funcionários e servidores, incluindo a Presidenta da República, até o servidor mais modesto, civis, militares, são cerca de 900 mil salários individualmente exibidos no portal da transparência todo mês. E os outros gastos, todo dia. Não há país no mundo que tenha um nível de transparência sobre seus gastos semelhante ao do Brasil. E por que é importante ter esse nível de transparência? É importantíssimo porque quando você quer que os cidadãos participem, fiscalizem, vigiem a atividade dos homens públicos, ou seja, pratique-se efetivamente a democracia, que não é só ir lá para votar cada quatro anos, mas é fiscalizar e acompanhar aqueles que você elegeu, não adianta falar em participação do cidadão se você não dá informação. Então você abrir as informações é o primeiro passo para você reduzir a corrupção, para você reduzir não apenas a corrupção, mas o desperdício para você melhorar a qualidade do gasto público, porque muitas vezes o administrador não é corrupto, não é desonesto, mas ele pode ser negligente, ele pode não tomar os devidos cuidados para dar o máximo de eficiência às suas ações. Mas quando ele sabe que está sendo vigiado, que todo mundo está vendo pela internet, pelo site, as suas despesas, os seus gastos, é diferente, a coisa muda completamente. Nós fazemos vários outros trabalhos. Mas vão ser mais cuidadosos. Mais cuidadosos, com certeza. Veja, por exemplo, aquela questão dos cartões de pagamento, que alguns anos atrás foi um imaginado escândalo. Havia alguns casos que eram realmente problemáticos. Hoje não se fala mais do assunto. O assunto morreu. Por quê? Porque nós colocamos um fiscal junto a cada gestor? Não. Nós colocamos na internet as faturas dos cartões. Esse é o segredo. Todos estão sabendo que estão sendo vigiados, a fatura do seu cartão está na internet e você toma muito mais cuidado no uso dele. Essa é a lógica da transparência. E não fica só nisso. Criou-se a lei de acesso à informação, que colocou o Brasil... Onde está ombriado com os países mais avançados do mundo também, em matéria de pedido de acesso específico. Ou seja, além daquilo que o governo já divulga no portal espontaneamente, porque nós achamos que é importante divulgar aquilo, agora tem o outro sentido, aquilo que o cidadão X ou Y quer conhecer. Ele quer conhecer o documento tal, que nós não tínhamos posto na internet. A lei de acesso à informação lhe dá esse direito. Essa lei foi implantada no Brasil nos últimos dois anos. Já temos cerca de 150 mil pedidos, mais de 90% já respondidos, num tempo médio de 12 dias, quando a lei permite 30 dias de prazo, o Brasil, a administração federal, o Brasil todo não, a administração federal está respondendo na média de 12 dias, com um percentual de satisfação de 94%, porque apenas em 6% dos casos tem havido recurso. Agora, os jornalistas, que são um dos principais clientes desse serviço de acesso à informação, ainda reclamam e reclamam muito, com razão dos estados e das prefeituras, que não estão acompanhando no mesmo ritmo de eficiência a implementação dessa lei. Ministro, a gente falava sobre a lei da transparência e no ano passado, em 2013, foi lançado o programa Brasil Transparente, justamente para ajudar estados e municípios na implementação da lei de acesso à informação. Como é que está a aplicação da lei nos estados e municípios e como é que está o andamento desse programa? Olha, o número de estados e de municípios que já regulamentaram a lei, porque depende também deles regulamentarem, detalharem alguns itens da lei, embora ela já seja aplicável a todos, mas na prática é preciso que eles definam como querem detalhar isso. Por exemplo, no âmbito federal, foi definido que o órgão de recurso é a CGU, que o órgão que deve dar orientações complementares e monitorar a aplicação da lei nos demais órgãos é a CGU. O Estado e o município têm que definir, no seu âmbito, quem é o órgão recursal, quem não é, alguns já fizeram, outros não. Também o problema da administração na prática operacional dos pedidos, se isso deixar para ser feito manualmente no papel, é impossível, num estado grande como impossível seria da administração federal. Aqui nós criamos um sistema eletrônico chamado ESIC, Sistema Eletrônico de Prestação de Informação ao Cidadão, através do qual você, para fazer um pedido, você já fez vários, sabe, vai pela internet, faz o pedido, acompanha pela internet, recebe a resposta pelo seu e-mail, sem sair de sua casa ou do seu local de trabalho. Muito bem, nós estamos oferecendo aos estados e municípios esse sistema, os códigos-fonte desse sistema eletrônico, para os que quiserem. Junto com isso, estamos dando treinamento, distribuindo cartilhas, manuais de orientação, guia de implementação da lei e já temos mais de mil municípios inscritos, porque é voluntário. Claro, eu não posso impor a um estado, a um município, porque nós vivemos um sistema federativo, eles são autônomos, mas já temos mais de mil municípios que se inscreveram, que aderiram ao programa Brasil Transparente. Ministro, o senhor citava também a questão dos funcionários públicos que, quando são flagrados cometendo alguma irregularidade, são afastados e perdem o cargo. Em 2013 também entrou em vigor a lei que trata do conflito de interesses e que define aí essas situações que regulam esse tipo de conflito durante o exercício de um cargo público. Como é que funciona essa relação? De que forma essa lei ajuda nesse combate a irregularidades com o dinheiro público? Isso. Essa lei ajuda, inclusive, a prevenir as irregularidades, porque ela orienta como se evitar o conflito de interesse público e privado, com medidas como certas cautelas quanto a servidores que têm acesso a informações privilegiadas, certas regras de quarentena. Depois que ele sai do cargo, da função, ele tem que passar um determinado período sem atuar no campo privado em áreas que tenham a ver com aquele assunto. Isso é para evitar que ele use informações obtidas no serviço público em benefício de meio do campo. E também que ele não use os seus contatos, os seus acessos, as suas amizades no governo, nos órgãos públicos, para facilitar as coisas para alguma empresa, algum interesse privado. E também nos períodos de licença, licença sem vencimento, licença para trato de interesse particular, eram no passado as oportunidades que alguns utilizavam para prestar assessoria e consultoria a empresas privadas na sua área, onde eles tinham influência, às vezes quando voltavam da licença, iam tomar aquela providência para criar uma norma, uma portaria que atendesse aquele interesse daquela empresa especificamente. Isso aconteceu em casos concretos na Receita Federal. Quer dizer, era basicamente usar um emprego público, uma função pública em benefício privado. Exatamente. Partia-se do raciocínio de que no período de licença, como ele não está recebendo o vencimento, ele podia fazer o que quisesse. Mas não é assim. Ele não deixa de ser servidor público, ele não deixa de estar vinculado aos deveres de ser servidor público. Essa lei agora deixa isso claro. Então, o trabalho que nós tivemos junto com o Ministério da Fazenda, num caso de auditores da Receita que vendiam, vendiam na verdade, normas que eles quando voltavam da licença elaboravam, e foi um escândalo nacional, lá pelos idos de 2006, 2007, por aí, não me lembro exatamente um ano, o ministro da Fazenda acabou por demitir esses cidadãos, mas isso foi um processo muito longo, muito difícil, porque a lei não era clara a respeito. A nova lei do conflito de interesses é absolutamente clara sobre isso, como também deixa muito mais clara uma série de outras situações do que pode e do que não pode. Por exemplo, receber determinados presentes, agrados, receber entrada para um camarote num desfile de carnaval, de uma empresa privada ou de uma prefeitura, o que pode e o que não pode. A lei do conflito de interesses dá essas diretrizes. Claro que muitas das coisas vão depender ainda do decreto que está sendo discutido de regulamentação dessa lei. Queria que o senhor explicasse melhor essa questão de por que não receber, enfim, presentes ou brindes, etc. Bom, a única coisa que eu não posso lhe dizer, lhe antecipar, são os limites do que vai ser ou não permitido, porque isso vai depender do decreto da portaria. Mas a ideia é por que é importante, porque isso pode, novamente, colocar em conflito o interesse público e o interesse privado. Então, uma autoridade pública pode ter um interesse seu, pessoal, de assistir a um determinado espetáculo e receber aquele ingresso gratuitamente, satisfaz o seu interesse pessoal. Agora, aquele doador daquela facilidade não vai cobrar isso adiante? Não vai ganhar um espaço de acesso, de intimidade? Não vai sentir no direito de, no dia seguinte, vir pedir um favor àquela autoridade? E aí o interesse público é que vai sucumbir. Então, o interesse privado e o interesse público aí entram em conflito, como em inúmeras outras situações que a lei prevê. Ministro, agora em janeiro também entrou em vigor a lei que trata da punição de empresas envolvidas em malversação de recursos públicos. Essa lei foi bastante, tem sido bastante comentada. O que é que ela muda no combate à corrupção no Brasil? Olha, essa lei completa o instrumental fundamental que nós usamos, que nós temos hoje base legal para punir o funcionário que foi corrompido, mas não temos para punir a empresa corruptora. Isso nós vamos ter agora. A partir de 29 de janeiro já está em vigor. Porque a corrupção, em várias das suas modalidades, tem dois lados. O corrompido e o corruptor. O subornado e o subornante. Quem paga o suborno e quem recebe o suborno. Quem deu a propina e quem recebeu a propina. E não havia nenhuma forma de punir. Não havia uma forma direta de punir a empresa corruptora. O que havia era a legislação penal que permitia, já sempre permitiu, punir a pessoa física. Agora, a pessoa física às vezes é um empregado da empresa ou é um dirigente da empresa, é um executivo. Você não alcançava a empresa como um todo, o patrimônio dela. Agora, nós podemos aplicar multas que vão de 0,1% até 20% do faturamento bruto da empresa. A pena atinge a pessoa jurídica como um todo. Acaba aquela história do dono da empresa dizer, não, isso não foi autorizado por nós. Isso foi lá um preposto que eu até já afastei. E ele é que vai pagar. Aí havia vários problemas. Primeiro, você não tinha como ressarcir os cofres públicos do prejuízo, porque aquela pessoa não tinha patrimônio. Quem tem patrimônio é a empresa. Segundo, você precisava comprovar a culpa e o dolo. Porque os crimes, a legislação penal, para você punir, exige isso. Que você prove a intenção, o chamado elemento subjetivo. Nessa lei agora, que prevê a punição administrativa e civil da empresa, dispensa-se a prova da culpa, do dolo, da má fé ou da intenção. É a chamada responsabilidade objetiva. O fato ocorreu, está estabelecido um nexo de causalidade com aquela empresa. Aquilo seria para beneficiá-la, ela vai pagar por aquilo. Essa é a grande diferença. Agora, o que nós esperamos dessa lei? Não é sair aplicando multas e multas e multas. Não, não é. Esperamos o contrário. Esperamos que as sanções fortíssimas que são, sirvam como elemento dissuasório, elemento inibidor. Para que o empresário, a grande maioria do empresário, que é um bom empresário, saiba que não vale a pena correr o risco da corrupção. Que já não valerá mais a pena. Porque não vai depender de um longo processo judicial para punir, não vai depender de prova da culpa, nem vai atingir só o preposto da pessoa física. A punição poderá ser pela via administrativa muito mais rápida, pelo menos para a pena de multa. As outras penas que chegam até a dissolução da empresa vão depender da justiça. Mas aí só em casos extremos. E a nossa expectativa é que as empresas brasileiras mudem a sua atitude em relação à competição. O que interessa é que nós tenhamos no Brasil um mercado competitivo, sadio, para que o país seja um país atraente para o investimento internacional, para os capitais internacionais. Ou seja, o jogo limpo. É isso que todos queremos. Está ótimo. Ministro, muito obrigado pela sua participação no programa Avanços e Desafios. Muito obrigado a vocês. É uma satisfação falar com vocês. Eu conversei com o ministro Jorge Rage, da Controladoria Geral da União. E este programa Avanços e Desafios está disponível no nosso canal no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. ولcântica,foldenca, trousers e transigência, na Дρο. CAPTIONAL. E assim pode chegar ao final. E aí E aí E aí E aí Obrigado.